Esse é o maior e o mais importante trabalho que eu já fiz em toda a minha vida. Tudo começou quando eu realizei o sonho de abrir a minha própria papelaria. Eu e o meu marido abrimos a empresa num quartinho bem pequeno do nosso apartamento. Mas com menos de três meses de operação, as coisas já não cabiam mais lá. Não tinha mais nem lugar pra sentar no meio de tantas caixas e pedidos. Então a gente precisou se mudar pra um espaço maior. E esse espaço maior também não deu conta. Ele ficou pequeno e a gente teve que tomar uma decisão. Tinha chegado a hora de finalizar.